Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA, que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com os meus amigos Roberta, Luiz e Jackson para conversar sobre a influência das mídias sociais nas relações internacionais. E no programa de hoje temos como um convidado o professor Lucas Ribeiro Mesquita. Tudo bem, Lucas? Obrigado por participar conosco desse programa. Se apresenta para a gente. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Roberta, Jackson, Luiz. Então, eu sou professor aqui da UNILA, sou professor do curso de Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui da Universidade. E atualmente tenho pesquisado um pouco sobre o papel da diplomacia digital e das tecnologias nas relações internacionais. Então, vai ser uma conversa legal aí sobre o tema. A gente tem visto que nesse cenário mais novo, pós-eleições de 2018, as mídias sociais ocuparam um papel fundamental na política e também nas relações internacionais. Então, para a gente começar esse papo, Lucas, eu queria trabalhar um pouco daquele conceito que você tem utilizado nas pesquisas. O que é a diplomacia digital e como está o contexto de uso das mídias digitais pelos governos em suas relações com outros países? Se a gente for pensar, as relações internacionais e a relação entre estados, ela há muito tempo passa por um ponto de contato muito grande entre tecnologias e esse relacionamento entre estados, sociedade civil internacional, atores internacionais. E, ultimamente, a literatura vem se debruçando um pouco sobre o conceito de diplomacia digital, que é basicamente a utilização pelas chancelarias, pelos ministérios das relações exteriores, pelos presidentes da República e atores-chave da política externa para se relacionarem no sistema internacional, se relacionarem com outros estados, com organizações internacionais, a partir das redes sociais. Principalmente a partir da utilização do Twitter como mecanismo de comunicação entre estados, mas também a gente tem aí uma série de outras mídias, outras formas de atuação, como sites, outras plataformas, mas o termo propriamente, diplomacia digital, ele está relacionado a essa utilização das tecnologias da informação para fazer a diplomacia entre os estados ou para ser um instrumento das relações internacionais. E, assim, é algo novo, é algo recente, é algo que tem gerado um impacto, principalmente nos últimos dois, três anos, principalmente com a aceleração da utilização das mídias, principalmente agora no contexto pandêmico, você tem também um incremento importante dessas mídias sociais pautando debate, pautando diálogos, pautando comunicações entre atores-chave da política internacional. Professor, podemos considerar que esse novo formato de diplomacia, com o uso das mídias sociais, como um contato formal entre países? Olha, Roberta, assim, a diplomacia e o se fazer política externa, ou o contato entre atores no sistema internacional, ele passa e ele ocorre de vários modos. A gente tem, desde uma perspectiva mais tradicional da diplomacia, de convenções, de encontros, os grandes fóruns multilaterais, que são os espaços mais tradicionais de se fazer, e onde foi o espaço histórico de se fazer a diplomacia. Do ponto de vista da formalidade, do protocolo diplomático, eu acho e entendo que as redes sociais acabam não entrando nesse aspecto da formalidade, mas, do ponto de vista da prática política, que aí é um pouco também, inclusive, extrapola essa perspectiva da formalidade e da relação entre estados, com certeza as redes sociais, as mídias sociais, elas são estabelecidas como um contato formal, principalmente porque você tem ali, através das plataformas, através dessa comunicação virtual, uma interação entre lideranças, entre presidentes, entre diretores de organizações internacionais, que, de fato, impactam a política internacional. Então, se não é um aspecto, um contato formal, do aspecto do protocolo, das negociações diplomáticas, ela, sem sombra de dúvida, é um aspecto, essa conversação, essa troca de informação, declarações que ocorrem por parte de um ator, com certeza vai influenciar ou vai reverberar, sem sombra de dúvida, no se fazer política. Hoje em dia, a gente tem que pensar, e acho que a gente tem que extrapolar um pouco, e até mesmo para a gente entender esse conceito, e entender como que as tecnologias impactam nas relações internacionais, acho que a gente tem que entender até mesmo o contexto social que essas ferramentas surgem, e a própria característica da sociedade internacional, da sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade digitalizada. Então, o digital já é algo do dia a dia, ele é algo natural, ele é algo do corriqueiro, ele é algo que, sem sombra de dúvida, não está distante, ou é algo paralelo, ou é algo informal. Ele, sem sombra de dúvida, é algo central no se fazer política, seja política internacional, política doméstica, ou micropolítica também. As redes sociais hoje acabam tendo esse papel central na mediação e na comunicação entre esses atores. Aproveitando que você falou de mídias sociais, a minha dúvida é, nesse contexto, as plataformas de mídias sociais, elas passam a ter a possibilidade de excluir contas e conteúdos dos perfis governamentais que violam suas diretrizes. Há exemplos do que aconteceu no Brasil, aconteceu também nos Estados Unidos. Como você vê essa mediação por empresas privadas? É, Luiz, essa eu acho que é uma das principais, questões hoje que envolvem o controle, as questões que envolvem o debate que passa pelo controle das mídias sociais, do discurso, até que ponto esses espaços virtuais são espaços onde não há controle ou não há uma certa mediação dos atores que participam dessa rede, e que é uma questão que é muito mais complexificada no momento que você entende que, fora das redes sociais, esse controle passa por outras instituições ou por uma série de instituições que vão mediar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser produzido, o que não pode ser reproduzido. Só que no espaço das redes sociais, hoje em dia, principalmente por essas redes sociais serem empresas privadas, como você bem disse, essa mediação tem aí um trade-off, inclusive porque as redes, essas próprias empresas, elas acabam, de certa maneira, também tendo uma sobrevivência em função dos tipos de debates, do fluxo de debates, da intensidade desses debates que são gerados dentro daquelas redes sociais. Então, assim, por exemplo, você traz o exemplo brasileiro, agora recentemente, da retirada dos vídeos do presidente da República com relação à vacina, a expulsão do Donald Trump, um balão que ele ganhou de quase dois anos nas redes sociais, que são atores muito chaves, atores muito centrais nessas redes, que acabam tendo uma difusão muito grande de informações, no caso dos dois, muito balizado a partir dessa disseminação de fake news, de grandes controvérsias, e que são após... É importante também, Luiz, a gente pensar que essas suspensões, ela é uma suspensão que ocorre a partir de vários eventos, de várias publicações, de várias postagens, que incentivam fake news, incentivam desinformação, e eu acho que isso vai levando a um processo de... de que se torna quase inevitável que as plataformas suspendam esses atores. Mas a suspensão desses atores também não impede que essas redes sociais, que nessas mídias sociais, a desinformação continue a circular, que outros atores repliquem essas informações. E isso se dá, voltando um pouco aí à questão, porque como justamente essas mídias sociais são empresas privadas, o controle que passa do Estado sobre elas ainda é uma questão muito difícil de se estabelecer o que é... até mesmo se estabelecer o que é a fake news, o que é a desinformação. Então, hoje, se a gente for pensar, eu pelo menos entendo que é um processo que a gente precisa avançar nesse debate sobre a desinformação, sobre a fake news, sobre o controle de empresas privadas, sobre o fluxo de informação, porque isso acaba tendo uma influência muito grande no acesso e no fluxo das informações que os usuários acabam recebendo. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nessa regulamentação, nessa definição, porque isso não pode ficar em casos específicos. esses casos que você traz são casos muito específicos e muito fáceis de serem identificados, mas a gente sabe que nessas redes o fluxo, a disseminação dessas informações, elas não vão acabar em função desse banimento, dessa exclusão. Eu acho que tem um elemento didático, mas o elemento prático como um elemento de redução dessas fake news ou dessa desinformação, eu acho que é algo que a gente ainda tem que ver como vai caminhar. Esse novo formato, diplomacia, na era digital, eu queria entender como ele pode ajudar a aproximar nações historicamente em conflitos. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender como que a utilização dessas tecnologias facilitam, eu acho que é a questão da velocidade e da redução, de certa maneira, de custos dos estados se relacionarem uns com os outros, através das redes sociais. A gente volta lá naquela primeira discussão, naquele primeiro questionamento que vocês me fizeram sobre o quão isso, o quão hoje a diplomacia digital tensiona ou problematiza a diplomacia mais tradicional. Então, é só a gente pensar para dois líderes se sentarem à mesa antes das redes sociais, pô, já vai ter um avião ou, no mínimo, um telefone, a famosa linha vermelha que se tinha entre os representantes na época da Guerra Fria, dos Estados Unidos e União Soviética, mas, assim, você precisa ter um contato formal, você precisa ter uma ida a negociações, você precisa ter toda uma articulação que demanda tempo, que demanda recursos, que demanda trabalho, que demanda articulação. E as redes sociais, eu acho que o trunfo delas é justamente permitir uma maior velocidade desse fluxo de informação e dessas possibilidades de interação entre lideranças. Então, por exemplo, hoje, um presidente posta, entra no Twitter e coloca, faz um tweet, aquele tweet dele, ele chega, no mínimo, a todas as lideranças internacionais. Ele tem um impacto muito grande nessa facilitação do diálogo entre esses atores. Então, por exemplo, você tem casos clássicos de diplomacia digital, por exemplo, entre Estados Unidos e Cuba, quando o Obama assume, o Obama faz aproximações com Cuba a partir das redes sociais. você tem casos como Estados Unidos e Irã, que também são casos clássicos dessa interação. Você tem, aqui no caso brasileiro, por uma perspectiva contrária, você tem um endurecimento das relações entre Brasil e China no contexto da pandemia em função da utilização de tweets que acabam reverberando na política internacional. Então, assim, do ponto de vista esse processo, o quão ele pode aproximar, o quanto a diplomacia digital pode favorecer o diálogo, eu acho que o elemento central aí é justamente a velocidade que as informações circulam. Então, cenários de crise, eles podem emergir, mas eles também podem ser resolvidos hoje em dia na política internacional ou pelo menos baixar um pouco a tensão daquela crise com uma postagem do celular de um presidente ou de um ministro das relações exteriores ou de um ator importante. É bem significativo essa nova forma de se fazer política internacional. Então, eu acho que o ponto é justamente esse, ele facilita e muito em função da velocidade da circulação dessa informação nessa, digamos assim, aproximação entre lideranças. Porque, antes, uma aproximação, um gesto de aproximação, pô, teria que ser uma visita ou um discurso, aí aquele discurso demoraria ainda a chegar. Hoje em dia, não. O cara abre o celular, escreve ali seus 140 ou 280 caracteres e pode ter um impacto, pode enviar uma mensagem, passar uma imagem mais propositiva, um discurso mais ameno ao outro Estado ou ao outro ator que a gente quiser entender como participante dessa política internacional. profissional. Professor, então, o senhor acredita que esse formato digital, ele pode substituir o formato mais tradicional que era utilizado até então? assim, Roberta, eu acho que ele não substitui, eu acho que ele é um elemento que ele vai complementar, né, porque ainda, assim, de ponto de vista, né, de qualquer negociação, né, seja negociação entre Estados, seja qualquer tipo de negociação, sei lá, uma negociação comercial, uma negociação entre pares, uma negociação política, ela ainda tem muitas outras nuances, né, do que só o discurso, né, então, às vezes, a negociação, ela passa ali por aquele cafezinho, por aquele jantar, né, por aquele approach mais informal, que, assim, que é essencial ainda na política, né, eu acho que o ponto é que essas ferramentas, né, como que todas as outras ferramentas, né, na política internacional, que impactam na política internacional, elas vão complementar, né, o trabalho dos diplomatas, pra você ter ideia, esse debate, né, a diplomacia digital, essas tecnologias vão substituir a diplomacia tradicional, é algo que vem desde o telegrama, né, assim, quando se criou o telegrama, quando se criou, né, as comunicações, é interessante que você tem relatos, né, nos corpos diplomáticos, ah, agora acabou a diplomacia, agora não se precisa mais, né, do formato mais tradicional, ah, ou quando veio o rádio, quando veio a televisão, todos esses grandes marcos, né, da tecnologia, impactam, né, sem sombra de dúvida, impactam a forma de fazer a política internacional, porque impacta, né, a forma de fazer a política, porque impacta a forma que a sociedade se comporta, então, assim, hoje, o que é interessante perceber é que, assim, que você tem uma transformação, né, então, por exemplo, hoje, você tem relatos, né, você tem estudos, você tem, né, análises, né, você tem a prática mudando, desde, assim, você ter uma comunicação mais rápida entre diplomatas pelo WhatsApp, né, que era uma coisa que antes, pô, era um telefone, entre, né, precisava pegar o telefone, hoje o WhatsApp, as cúpulas, né, sei lá, é muito louco a gente pensar isso, né, mas provavelmente deve ter aí algum grupo hoje na COP26 dos decisores, né, no G20 deve ter um grupo de WhatsApp, provavelmente, né, daqueles que estão participando ali da cúpula, da decisão, informações são trocadas, né, impressões são trocadas, documentos são trocados, né, então, isso impacta, né, isso transforma, então, por exemplo, agora, né, na pandemia, uma das coisas que mais foram utilizadas, né, e até se cunhou um nome, acho que foi, se eu não me engano, foi aquela revista The Economist, trouxe uma reportagem cunhando o nome da ideia da Zoom Diplomacy, né, que era a diplomacia que agora, antes, era feita ali nos corredores da ONU, nos eventos oficiais, e passa a ser feito, né, nas plataformas, né, de comunicação, como Zoom, Google Meet, né, e por assim vai, então, assim, isso impacta, né, porque, assim, você, hoje, o fluxo, né, da decisão, ele é muito mais rápido, o fluxo da informação, ela chega com maior velocidade, a informação hoje, ela não é exclusiva, né, dos diplomatas, né, assim, hoje todo mundo tem acesso à informação, né, o que ocorre na política internacional, hoje não é mais exclusividade daqueles atores que estão lidando com isso, né, assim, se eu abro o meu Twitter, se você abre o seu Twitter, você pode ter, né, a informação do que está acontecendo na Rússia, na Hungria, na Turquia, né, e provavelmente ela é uma mesma informação que está sendo recebida, que está sendo monitorada, né, pelas chancelarias, pelos, né, ou pelas organizações internacionais, então, sem sombra de dúvida, transforma, né, ela transforma como qualquer, né, transformação na sociedade vai transformar a diplomacia, mas substituir, acho que não, né, eu acho que, assim, se a gente olha, inclusive, nessa perspectiva histórica, né, as tecnologias da informação, elas justamente complementam, né, o fazer política internacional do que justamente, né, substitui a diplomacia, o Estado, né, ou a forma que, né, durante muito tempo foi feita a política internacional. Quais as consequências para os países de conflitos entre governantes que nasceram de minhas digitais? É, o ponto, né, Ramon, é que, assim, como hoje, né, um post no Twitter, ele pode ressignificar, né, toda uma política internacional, eu acho que a emergência de uma, sei lá, por exemplo, né, quando você trata aí a, quando há um conflito entre governantes, ele precisa de uma reação ou ele vai precisar de, ou vai levar a uma reação muito mais rápida, né, seja para abafar aquela crise, para superar aquela crise, ou, né, para lidar com aquela crise, ou para, né, enfrentar aquele, aquela, aquela dinâmica. Eu não acho que, que, que o uso das plataformas, né, que das redes sociais, eles trazem consequências diferentes para os países que estão em conflitos, porque, assim, antes uma declaração, antes, né, ir à mídia, fazer um discurso, também gerava aí esse tipo de conflito. O que vai ter é uma reação, né, mais rápida, e eu acho que um ponto interessante de pensar, né, as consequências para os países é que esse conflito, ele fica, ele surge ou ele aparece, né, de forma mais rápida, seja na mídia, ou, né, ele é compartilhado de uma forma mais rápida entre, digamos assim, a população, e ele consegue, de certa maneira, também, ter uma repercussão maior em outros atores, né, do que se a gente for pensar numa crise que é gerada a partir de um de um envio, de uma declaração, né, diplomática entre estados, né, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o caso brasileiro recente, né, você tem aí uma série de críticas que são feitas, né, por membros do governo brasileiro à China, né, seja com relação à vacina, seja com relação, né, a outras questões que extrapolam a própria China com relação ao meio ambiente, né, você tem uma reação muito mais rápida de setores, né, brasileiros em tentar superar essa crise, né, então, seja deputados, senadoras, grupos de interesse, esses saem, né, e utilizam das próprias redes sociais para tentar fazer essa mediação, né, assim, aí pensando em consequências, eu acho que o ponto, ela, é justamente que as consequências, elas vêm mais rápidas, né, assim, eu acho que é muito mais uma questão de intensidade do que de ter ou mudar as consequências, né, de possíveis conflitos entre, né, governantes, por assim dizer, Ramon. Até que ponto o uso das mídias sociais por representantes do governo pode ser considerado diplomacia digital ou campanha política? Eu sei que é uma linha muito tênue entre essas duas coisas, e eu queria saber onde, onde fica essa linha? é, Luiz, assim, é, é, eu acho que o primeiro ponto é voltar lá na discussão do que que é, né, a diplomacia digital, né, que é, inclusive, um debate, né, que tem dentro da própria área, que, assim, que permeia o debate da diplomacia pública, né, a diplomacia pública, ela seria, né, um dos entendimentos da diplomacia pública seria justamente a projeção da imagem, a posição, né, da identidade, a projeção daquela marca que, ou daquela forma que o Estado quer se projetar, né, para o sistema internacional. Vamos assim, né, o Estado pode se projetar como um Estado pacífico, como um Estado protetor, né, de meio ambiente, dos direitos humanos, né, a favor das organizações internacionais, mas ele também, né, pode se projetar no sistema internacional a partir de uma pauta conservadora, a partir, né, de um descrédito às instituições internacionais. O, a diplomacia digital, ela pode ser entendida também como um dos instrumentos, né, dessa projeção da imagem do Estado para fora, né, ela é feita de várias formas, ela pode ser feita, sei lá, numa participação de uma feira internacional no qual o Estado vai e leva, né, produtos, leva empresários, leva a sua marca, há também, sei lá, a utilização, né, de campanhas publicitárias no exterior e a diplomacia, e, 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 não a diplomacia digital, né, mas as mídias sociais, elas podem também ser utilizadas como esse instrumento também de diplomacia pública, né, inclusive alguns autores trabalham que o que a gente chama de diplomacia digital é justamente um processo de digitalização dessa diplomacia pública, né, é um processo de promoção dessa imagem, né, através de mídias sociais. O ponto, né, aí o que, se diplomacia digital, ela é campanha política, assim, sem sombra de dúvida, não é, né, não é a mesma coisa, porque, assim, a diplomacia digital, ela é justamente um instrumento, né, de projeção ou de tentar, assim, dessa projeção do Estado ou é fazer relações internacionais através de mídias sociais, mas ela também é, por exemplo, se a gente pega, né, a atuação da sociedade civil em política internacional, a gente também pode entender que esses atores, eles também estão utilizando, né, das ferramentas de mídias sociais para fazer mobilização perante a política externa dos seus estados ou a política internacional. Então, por exemplo, no momento que a gente tem, né, publicações, o clássico, né, da diplomacia digital utilizada pela sociedade civil, é a Primavera Árabe, né, que é um movimento que surge a partir da utilização de redes sociais, né, que vai influenciar a política, a política ali em todo o Oriente Médio. A gente tem, né, mais recentemente a questão de Hong Kong na China, né, a mobilização, por exemplo, que também passa pelas pautas ambientais, né, como atores da sociedade civil tentando, né, discutir o pautas de meio ambiente. Então, tudo isso, todo esse emaranhado, né, ele está aí relacionado à diplomacia digital. A gente tem uma tendência de atrelar o termo diplomacia ao Estado, mas a gente tem que entender que também esse termo e a utilização, né, das redes sociais, elas também envolvem outros atores para além do Estado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí, o fazer campanha política, sem sombra de dúvida, hoje também fazer campanha política também passa pelas redes sociais, né, assim, mas a gente tem que entender o seguinte, ó, aquele ator, seja um presidente, seja um político, um senador, um deputado, ele está indo ali para as redes sociais, né, para se promover, né, para fazer aí, sim, uma campanha ou para tentar, né, dialogar, tentar imprimir uma posição, tentar pautar o debate público. Acho que são coisas diferentes, né? Lógico, a linha é muito tema porque justamente o meio utilizado é o mesmo, né, mas, assim, eu acho que são coisas ainda um pouco distintas, né, na utilização das redes sociais, né, pelos atores na política internacional. Com esse novo conceito de diplomacia, podemos considerar as plataformas de mídias sociais como atores importantes dentro da relação internacional? assim, Jackson, sem sombra de dúvida, eu acho que tem que pegar essa pergunta sua e pensar duas coisas, as plataformas, né, como atores e as pessoas que utilizam da plataforma, né, como atores da política internacional. Eu acho que, sem sombra de dúvida, hoje, se a gente pega, né, o Facebook, né, o Meta, agora a Meta, né, a empresa, o Facebook, o Google, né, o Telegram, ou as outras redes, né, as mídias, as redes, os instrumentos de comunicação digital, sem sombra de dúvidas, eles são, né, atores importantíssimos da política internacional. e, principalmente, porque eles fazem hoje, né, de uma forma, a gente volta até lá na questão anterior, né, de uma forma não tão transparente, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de informações que vai pautar, né, a política como um todo, né, vai pautar tanto o nosso dia a dia, o tipo de informação que a gente recebe, até a, a, a política internacional como um todo, né, então, assim, eles são, sem sombra de dúvidas, atores internacionais, porque eles influenciam os dados, eles têm as informações, né, necessárias para pautar, né, o dia a dia política, só a gente pensar no caso da Cambridge Analytical, né, que, pelas informações que eles tinham, né, dos usuários, principalmente do Facebook, que conseguiram influenciar uma série de eleições ao longo, né, do, do, do último ciclo eleitoral mundial, digamos assim. E o outro ponto é a, a participação de atores, de atores políticos, atores sociais nas redes, né, porque, assim, hoje não se faz política sem estar nas redes sociais, né, hoje não há um ator político que não esteja nessas, nessas redes sociais, porque a, a formação, né, da, da informação é lá, a formação do público é lá, os principais debates passam, né, por lá, e até mesmo, né, a própria dependência do se fazer a política passa por essas plataformas sociais. basta a gente pensar aqui no Brasil, né, na última pane, né, do, do, do Facebook, do WhatsApp, né, houve um, um, um processo aí que alterou, né, a, o dia a dia da política, da sociedade ali naquele, naquele momento. Então, é, eu acho que são duas coisas, né, que a gente, que é bom a gente ter em mente que, um, as plataformas, elas, sem sombra de dúvida, são, né, atores, porque elas pautam o discurso, pautam a agenda, pautam, né, a informação que as pessoas recebem, e por essa importância e essa centralidade, né, os atores políticos passam, né, também a ter uma importância e um alcance muito maior nas redes sociais, né, potencializado pela própria característica que é colocada, né, pelos algoritmos, pela disseminação, né, pela suposta gratuidade dessas, dessas plataformas, né, no, no fazer a política. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar as perguntas aqui, né, no vídeo. vou lhe pedir, né, que todos curtam e se inscrevam no canal aqui da Unila e fico à disposição aí pra, né, pra gente poder conversar. Abraços.